Bem-vindos aí então aos Erasmus Days, aqui no Grupo de Escolas de Médio Naval. Neste ano, obviamente, um pouco diferente do habitual, com estas coisas. E um dos projetos que nós temos muito orgulho é o projeto Solchard. Neste momento, está a ser lançado o concurso para os alunos que vão participar na mobilidade da Bulgária em Abril de 2028. Portanto, no próximo ano. Mas temos aqui um digno representante que já esteve ali na Espanha. E o que é que gostarias de deixar como conselho para as pessoas que vão participar neste concurso com estas colegas do agrupamento? Eu queria dizer que se forem fazer o Grupo de Trabalho com um colega, trabalhem bem, façam brainstorming. Porque é muito importante trabalharem os dois, pois é um prémio que ambos vão poder desfrutar. Eu fui com os meus colegas e acho que do ano passado foi basicamente a melhor altura daquele ano escolar. Fomos ver a Espanha, fomos ver ENI, é uma cidade linda, uma aldeia lá neste caso. Divertimos-nos bastante, conhecemos muita coisa e conhecemos pessoas. Acho que foi a parte que mais gostei, foi conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas e ter amizade deste projeto. Foi muito importante. Muito obrigado. Fica então aqui o convite a todos os alunos do terceiro ciclo e secundário e secundário profissional para participarem neste concurso. O agrupamento está no nosso site e assim poderem desfrutar de uma maravilhosa viagem com conhecimento, com cultura, a abogar e no próximo ano definitivo. Obrigado. 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 Obrigado.